Fala aí, pessoal! Beleza? Professor Paulo Pereira aqui. Como é que você está? Tudo bem? Bora para mais um teste de lógica aqui no canal Equaciona? Olha só, pessoal. Qual é a próxima letra? Então, a gente tem uma sequência aqui de letras. B, D, G, K. Caramba! Qual deve ser, então, a próxima letra? Deixe um comentário para mim dizendo quais dessas letras aqui é a sua escolha para ser a próxima e qual foi a lógica que você utilizou. Bom, pessoal, vamos tentar achar um padrão aqui. Olha, ele iniciou no B, né? Então, a gente está falando das letras do nosso alfabeto. Bom, depois do B, seria o C, né? A, B, C, D. Poxa, então ele começou com o B, veio para o D, né? Depois para o G. Caramba! Bom, vamos tentar fazer uma correspondência com o alfabeto inteiro, né? A, B, C, D, E, F, G. Opa! Ele botou o G também. Olha que interessante. Bom, vamos continuar. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. Caramba! Apareceu aqui o K. Caramba! O que deve estar acontecendo? Você consegue perceber? Deixe um comentário para mim. Olha, o que eu percebo é o seguinte, ó. Ele começou no B e aí ele pulou uma letra. Colocou o D. Depois ele pulou duas letras. Colocou o G. Depois ele pulou uma, duas, três letras. Ah, descobri aqui, então, qual é o padrão. Então, por exemplo, depois do K vem L, M, N, O. Ou seja, quatro letras que a gente tem que pular, porque pulamos uma, pulamos duas, pulamos três. Vamos pular quatro agora. L, M, N, O, P. E essa vai ser aqui a próxima letra com toda a certeza. Letra C. E aí, curtiu? Então, deixa a curtida para mim no vídeo. Verifica se você está inscrito no canal. Se não tiver, inscreva-se e dá uma olhada aqui na descrição do vídeo, pessoal. Porque aqui tem um link para você ir para o meu grupo do Telegram e também conhecer os meus cursos, inclusive de matemática básica, hein? Comigo e com o Rafael Procopio, que está legal pra caramba. Tá bom? Mais uma vez, espero que você tenha gostado e tamo junto. Valeu!